Depois da atualização, meu celular não aguenta duas partidas e cai pra 10 FPS. Vamos falar sobre isso pra tentar resolver seu FPS aqui. Por que ninguém tá falando das notificações, das modificações da ranqueada? Tiraram o Bans e os Drafts? Foi até o Gold também, eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Aqui em cima tem um comentário falando, tá tendo evento de retorno, alguém pode me mandar o código de convite? Ótima pergunta, também vou falar um pouquinho sobre esse evento, e no final vou falar um pouquinho sobre como pegar esse skin lendária, que me perguntaram aqui, só que eu não achei esse comentário, foi um pouquinho mais atrás. Com o evento do Heimerding, né? Então você vai pegar uma skin lendária gratuita aqui. Vamos pro jogo, já vou entrar aqui no jogo pra vocês agora, e vamos começar com o quê? Evento de retorno. Cara, eu não sei porquê, mas ele tá marcando aqui que era de dia 17 do 10 a 7 do 11. Mas, eu clico nele, dá evento inspirado, e ele saiu da tela de evento geral. Então, eu acredito que vai voltar, e aí você já fica ligado que se voltar, eu vou deixar aí embaixo na descrição pra vocês, tá? O código de convite. Você ganhava um skin, só pra lembrar pra vocês, colocando qualquer código, você poderia colocar um código de outra conta sua, de qualquer amigo e tal, e você ganhava uma borra, não teria assim, se você convidar sete amigos e tal, era meio inútil pra convidar sete amigos. Então, por isso que eu nem falei muito desse evento, eu achei que todo mundo ia pegar, mas eu vi que muita gente tava sem um código pra colocar. Eu ia fazer o vídeo hoje, mas aí quando eu entrei eu falei, ó, inspirado? Mas eu acho que tá bugado, né? Porque nós não estamos no mês 11 ainda, e aqui, como vocês estão vendo, ó, deixa eu entrar lá de novo, eventos em destaque, 17 do 10 a 7 do 11, né? Então, eu não entendi muito bem o que que rolou aqui. Deixa whatever essa parte. Vamos pra segunda parte, que é... Não, vamos falar aqui um pouquinho da ranqueada. No Gold, até o Gold, porque eles aderiram bots agora, você vai jogar uma normal game. Então, você joga normal game até chegar no Gold, entendeu? A ideia é fazer igual no LoL PC, que o cara tem chegado no level 30, tá? Pra jogar uma ranqueada. Então, até o Gold hoje é normal game. Depois do Gold, você vira ranqueada. Só isso que aconteceu. Então, você vai jogar normal game meio que fingindo ser ranqueada até o Gold, tá? Então, é meio um caos mesmo. Sobre... As skins agora, eu até esqueci qual que era o outro tema que eu ia falar pra vocês. Posso até voltar lá o que que era, o que o cara tinha falado. Ah, não dá pra banir campeão, champions flopados... Ah, como usar gemas amarelas aqui. É isso aqui que eu tenho que falar. E é só isso, né? Como usar gemas amarelas. Ó, colocaram até um código aqui que quiser usar, mas... Depois eu coloco o meu aí também no vídeo pra vocês. Caraca, não me lembro o que que era a última coisa. Se eu lembrar, vamos. Vamos pra gemas amarelas aqui, pra vocês não perderem tempo. Como é que funciona as gemas amarelas, cara? Você vai vir aqui na parte de evento. E fazendo o evento do rei mendigo aqui, o evento do Heimer, né? Você vai pegar aqui, 300 chaves de engrenagem. Eu acho que nesse evento principal você também pegava a chave de engrenagem. Não me lembro exatamente, tá? Mas aqui no seu baú, eles deram recompensa de retorno pra todo mundo. No baú de mensagens. Vamos aqui nas mensagens. Que foi essa aqui, ó. Anúncio de conteúdo novo. Que já deu 500 engrenagens também, tá? Então, você tem que pegar essas engrenagenzinhas aqui. Tem até a cartinha que precisa segurar seu ranking aí também. Pegando essas engrenagens, você pode vir aqui na lojinha geral. E você vai na parte de espólios, tá? Aqui você tem duas moedas. As amarelas. As que a gente vai pegar aqui no evento. E temos também as cinzas. Só pra você não ficar perdido. Você vai vir aqui em eventos. Vai vir aqui em eventos, stack. Vai vir aqui em loja. E aqui você cai na onde você vai trocar, tá? Aí você tem skins pra trocar. Pra mim não vale a pena essas skins, ó. Você tem aqui brindes. Que é umas bordas também que não vale a pena. E aqui tem outros. Que é onde você vai comprar as gemas laranja. Eu já comprei oito delas. Se tem 150 aqui, acredito que vai ter engrenagem pra comprar até 150. Igual no último evento, tá? Por enquanto não tem, mas vai aparecendo nos eventos aí e vai pegando. Então, pra mim o que mais vale a pena é isso aqui. E, é claro, se tem algum skin dessas aqui, por exemplo, eu quero muito essa skin da Avic. Que você quer, junta pra ela. 3.500, tá? E se tá aqui é que você vai poder chegar em 3.500, acredito eu, né? Por mais que não deve ser tão fácil, né? Você vai ter que jogar todos os eventos aí. Então, se tiver algum skin que vale a pena, cuidado que tem um skin aqui que tá caro pra caramba. Igual essa aqui, ó. Galho de 9.900 não vale a pena, né? A de 3.500 aqui pra mim eu acho que é ok. Mas 9.000 é muito caro aqui de evento. Mas em tese vai chegar até lá. Ou você pode pegar uma skin aleatória aqui. Pra mim o melhor é a gema laranja. Por quê? Vai em espólios. Pá, pá, pá. Cadê? Espólios, espólios, espólios. Lojinha. Espólios. E aqui, cara, você vai poder abrir um... Você vai ter que ter chave, né? Normalmente você ganha chave jogando aí de vez em quando eles dão chaves, né? Pra você pegar. Pra você poder abrir. Ou você vai vir direto na loja de troca. Direto na loja de troca, você pode comprar skins aqui direto. Por exemplo, o Talon é um skin. Simprestige do Talon. Ela tá hoje de 800 gemas. Você vai poder comprar dessa vez? Ela? Não. Porque só dá 150. Mas o último evento deu 150. E em tese eles vão continuar dando. Então você vai mantendo, 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 mantendo. Até você ter 300 aqui, sacou? Sacou? Então, até você ter 800 aqui. Aí você compra na época que tiver. No caso, aqui tem promoção. Depois ela vira 1000, essa do Talon aí. Algumas viram até 1500, tá? Tem a do Lucian aqui, que é mó bonitona. Que ela é 1500, ó. Essa do Lucian Prestígio aqui. Eu nem acho ela tão bonita, te falar a verdade, tá? Mas ela é diferentona, né? Muita gente quer umas skins diferentonas, assim, que são caras. Você pode comprar, deixar pra comprar essas skins mais pra frente e garantir. Ou você pode abrir. Vamos abrir uma aqui pra vocês verem. Pá, vou abrir uma aqui pra vocês verem. Fragmento Projeto Zed Skin e 8 gemas laranja, tá? Ó, vou abrir mais uma aqui, só pra vocês entenderem de novo. Vamos ver se a gente dá sorte de pegar alguma coisa útil também. Fragmento Lux Academia de Batalha. Já tem, eu acho. Vai virar... Não, essa eu não tinha, tá vendo? Não vai virar. Vou abrir todas junto com vocês aqui. Vamos abrir pra vocês aqui que vai vir. Ó, piscou diferente, hein? Ô, ganhou a skin, cara! É mó raro ganhar uma skin nesse trem aqui. Eu já abri vários e vários dele. Ganhei uma skin da Jana. Dá pra ganhar skin também, mas é muito raro, tá? Muito raro mesmo. Ganhei 8 gemas laranja e 1 skin. Foi bom, demos sorte. Só que, pô, já vou avisando que isso é muito raro acontecer. Eu nunca tinha visto. Eu já tinha aberto muitas dessas. É caríssimo essas caixas. Não vale a pena. Deixa eu abrir mais. Ó lá, vocês veem que não é fácil de vir, não, né? E aí a maioria vem 8 e aí as que transformam em cristal, eu vou falar sobre o cristal aqui pra você não ficar perdido, é porque você já tem ela. Ó, Ione Rosa de cristal, transformou em 8 cristais, tá vendo? É porque eu já tinha ela. Tem mais 2 ali pra abrir, vamos abrir. Dou. Jana Tempestuosa, já tinha, virou 5. E a última. E aqui a gente vai marcar um pouquinho, vem o Draven Cabeção. 8 gemas laranja que veio aqui também. Então você vai comprar as gemas laranjas, e aí você vai abrindo essas skins aqui pela chave, você pode vir em oficina de fragmento. Aqui em oficina de fragmento, tá ali as partes de skin que apareceram. E aí você pode aprimorar elas. Minha opinião sobre isso aqui, só aprimore, lendário, você vai precisar de mil desses fragmentos azul. Mas é, como construir fragmento azul? Quebrando o skin, você pode quebrar essas aqui, ó, tá vendo? Você não quer. Não quero essa do Lulu. Vou lá e desencanto, você ganha 16, tá vendo? Como tá ali do lado. Ou você pode vir em loja de troca, lá embaixo, descer, 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 e trocar esses fragmentos seu. Um por cada 10 poeta estelar também, se você quiser, entendeu? Não sei se vale tanto a pena, a menos que você tenha um skin aqui que você queira muito. Na hora de desencantar, claro, foca na skin que você quer, isso é óbvio. Mas o custo-benefício melhor pra mim é as lendárias. Tá vendo que as roxas, ó. Essa aqui é 750, nem é roxa. Essa é 450, também não é roxa. As roxas são 750, tá vendo? Então, ó, essa aqui é roxa 750, essa é roxa 750. As que vale a pena pra mim são as que são lendárias só, porque elas já viram 1000. Então é só 250 a mais. Ó, do time é 1000. Aí você só vem aqui e clica em aprimorar, ó. Você aprimorou, você pega essa skin pra você, ó. Tem 1700 lá de pratinha poeira, vou pegar. 1700, peguei a skin do time, do time diferentão aqui, né? Então toda vez que tem uma lendária lá, vale a pena desencantar por custo-benefício. Mas claro, você vai focar em nenhum custo-benefício, né? Você vai focar no campeão que você quer. Eu que já tenho as skins que eu quero, então por isso que eu desencantei qualquer uma aqui. Esses baúzinhos não valem muito a pena abrir, é muito caro, não vale a pena. Eu tenho muita chave porque eu tô fazendo o teste lá dos pacotes pra vocês, né? Igual eu falei, é que eu já comprei os de hoje. Mas todo dia eu compro aquele pacote diário. Cadê o pacote disso aqui, ó? Que pode vir a skin do TF pra ver quanto tempo vai demorar. Tem dois meses que eu tô comprando ele e por isso que eu tinha 80 lá, tá vendo? E não vem essa skin do TF de jeito nenhum, entendeu? Mas eu quero ver até quanto tempo vai demorar pra gente conseguir pegar essa skin aí no baú. Em geral... Ah, tem um evento do ECO também, não esquece, tá do lado do negócio. Não esquece de fazer. Todos os eventos são chatos de fazer, não tem... São meio sem graça, mas esse do ECO tem umas coisas diferentes pra esse joguinho aqui, ó. Nada demais, mas é legalzinho. Só que você tem que lembrar de clicar nele e pegar as coisas. Eu sempre esqueço, tá? De ficar clicando nele aqui. Porque ele tá no lugar errado dos eventos. Em geral, acho que é isso. Se eu esquecer alguma coisa, eu volto aqui e falo pra vocês. Mas... É isso, então. Beijo pra vocês. Até mais. Falou. Ah, cara. Já tinha esquecido, cara. A mais importante, eu fui lá conferir o que que era. Depois da atualização do meu celular, no meio da partida da 10GPS. O meu também tá dando drop. Eu tô jogando no iPhone Pro Max 15 lá. E mesmo assim, dar drop de vez em quando. E o que que tem que fazer pra melhorar? Pelo menos o meu melhorou. Primeira coisa, desabilita os pets. Vem aqui nesses pets malditinhos aqui, ó. Desabilita eles. Isso aqui vai te ajudar, talvez. Tem como você desabilitar por aqui, nas engrenagens, ó. Ocultar. Tira esse sistema do jogo. Vai melhorar um pouquinho o FPS. Querendo ou não, é pouco. E segunda coisa, sai da sua conta. Você vai sair da sua conta. Ah, meu Deus, só não mostrei o pet, né? Eita. Vou te mostrar aqui. Aqui. Clicou no pet. Entrou nessa opção aqui de cima, ó. Engrenagem lá em cima. Do lado do olhinho, pá. E coloca o meu cuntar ali, ó. Igual o meu. E a segunda coisa que você vai fazer é sair do jogo. Na hora que você sair do jogo, vai ter assim, reparar o jogo. Sair da sua conta. Não é sair do jogo. Sair da sua conta. Aí você vai ter que reparar o jogo. Você clica em reparar o jogo. Que vai restaurar os arquivos pro normal. Então, você restaura ali, sei lá, uma vez na semana pelo menos. Ou depois de cada atualização e tal. Que vai dar uma limpadinha no cache. Dá uma limpada no cache também por fora. E aí você loga de novo. Que vai ficar um pouco melhor, tá? Eu não vou fazer isso agora. Que dá a maior preguiça de logar na minha conta de novo. Porque aqui eu tenho que digitar senha. Eu nem lembro senha. Eu tenho que recuperar e tal. Beleza? Queria lembrar dessa aí também. É isso, então. Agora sim. Falou. Fui. Tchau.